Boa, abriuzão, valeu. Toma esse novo scope, irmão. Olha, ele, ele, ele. Ai, é minha sombra! Eu não sou só sombra desse. Meu Deus! Amor, eu saí. Ai, que coisa boa. Nossa, amassado. Não é não. Chegou a tropa de ele. Tão malvado. Tinha um cara aqui embaixo dele. Vamos ver, Vigar. Eu não enxergo nada por causa dos traçantes. Que que é isso? Não, 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 não. Enxergo não dá. Colátero. Colátero, mano. Colátero, fazia tempo, hein, mano. Você viu que é sacão? Tem mais esses três caras lá em cima das bordas marcando. Que mira é essa aqui que o cara colocou, velho? Entre quem, entre quem, meu bruxo? Essa foi no momento, aí é lota, ótima. Ela foi bufada, velho. E ali, hein, caralho. Vem lá, hein, caralho. Que isso, velho? Que isso, velho? Que porra é essa, caralho? O bagulho surgiu do nada, velho. Pra você ter me... Que tal, velho. Que isso? Eu vou pegar pra não ter isso. É meta, mano. Olha, olha, olha a safe. Aham. E dropou a espécie. Tem espécie aqui. Alguém não pegou a espécie. Deixa eu cascar. Meu Deus, me descarta. Saiu, dá pra me descartar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha lá, olha lá, olha lá. Os repórcios estão a caminho. Como tem selfie, né? Olha só, né? Tô abrigando na gente. Vai seguir. Vai seguir. Meu Deus, grava, 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 rapaz. Ah, legal. Eu não posso... Ah, não dá pra tirar no hipfire com essa arma, mano. Top. Atira aqui no hipfire com essa arma, assim. O que é? O F.A. foi enraçado. Me? Tá louco. Vamos puxar esses caras aqui? Três caras aqui comigo. Eu acho que eu vou morrer. Ah, meus caras me escutaram já, mano. Eles fudeu controle de demon do caralho. Love you with me. Love you with me. Love you with me. That was mine. I'm going to authority on this deck. The whoords are awful. They will take in charge. More skulls and guns and guns. I'll see you next time I see you next time. On that side of my skin. Wow. Quite a which time. Cara, eu não posso ficar em pique, velho. Olha isso, velho. Que porra é essa, cara? Abriram o bagulho e eles selecionaram a arma, cara. No meio da fight, mano. Que porra é essa, velho? O jogo é muito ruim, mano. Jesus Cristo, velho. Tá nova essa aqui, velho. Faz, ó. Que isso? O cara veio me buscar no gás, mano. Que isso? Caralho. Toma, pau no cozido. Ah, pra puta que pariu, porra. Cadê o último de ouvir, automaton? Pra virar clipe. Eu tô usando, judeu. Pra falar, automaton é meta. A minha intenção é melhor. Ô, moço, clipe aí, mano. Coloca no título do clipe. Automaton é meta. Que isso? Nossa, que... Meu Deus do céu. Eles iraram de cuidado. Aqui, eu vou abrir aqui com ele. Há gente de outro lado. Música Ei, minha arma. Aí está, aí está. Aí está, aí está. Que isso? Aí está. Sim, sim, sim. É bom trabalho Puta Inimigo entrando na área Que vidiou o inimigo Não é corajoso Vamos ver se tem comida na verdade Vai Inimigo ativo Vai Olha Olha Mano Vamos ver Vamos ver Cuidado Tá forte Mas de laser não dá pra longe assim mano O seu companheiro vai roubar Vai Não pegou dinheiro não maluco Meu Deus Meu Deus Meu Deus Isso foi muito clean tá mano Pô Eu posso até morrer mano Aquilo ali foi muito clean tá mano Viu 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 Nossa, ele veio a grudada ali. O cara está se aproximando, realocando a zona segura, soldado inimigo por perto. O cara está se aproximando, realocando a zona segura, soldado inimigo por perto. Eu vou perder esse aqui ainda, esse aqui não está ganhando. O cara está se aproximando, realocando a zona segura, soldado inimigo por perto. O cara está se aproximando. O cara está se aproximando. O cara está se aproximando. O cara está se aproximando.